É isso aí, cara amigo, cara amiga, o sujeito tem que ter costas largas mesmo, porque preso num dia é solto no outro. Veja a vinheta e acompanhe minha palavra do início ao fim. Veja bem, não é caso isolado, tampouco inusitado, neste Brasil avacalhado. É esta a realidade. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e a coja de assessores corruptos, foi preso no dia 22 deste mês e solto no outro dia, 23. 23. Que maracutaia, que treta da gota serena é essa para o indivíduo ser preso num dia e imediatamente solto no outro, quando comprovadamente essa coja é corrupta mesmo de verdade. Então, minha gente, só pode haver alguma treta, alguma maracutaia nesse meio para uma velocidade dessas na atuação da justiça, que demora tanto para o pobre lascado, mas quando se trata de uma pessoa poderosa, ela age na velocidade da luz. É essa a verdade. Digam aí vocês que fazem a justiça, se não é dessa maneira. Será que não existe um mau cheiro em tudo isso? Será que algo de podre não está acontecendo dentro de toda essa tramóia? Ora, minha gente, é claro que algo de podre tem que existir entre esses poderes. Porque não é fácil quando, às vezes, determinadas pessoas que pertencem a certo segmento político serem assim facilmente soltas. E geralmente se faz um carnaval danado, execram a pessoa publicamente, desmoralizam para depois virem de um determinado tempo de ver o sol nascer quadrado, para depois disso vir a ser solto. É assim que no geral acontece, principalmente por aquelas pessoas que não estão alinhadas com o poder de mando em determinado momento. O pedido de soltura nem sequer foi analisado, mas o desembargador Ney Belo, do TRF da primeira região, do Tribunal Regional Federal da primeira região, na condição de desembargador, soltou o Milton Ribeiro e a sua trupe de plano, sem analisar absolutamente nada, sem sequer audiência de custódia, o cara nem sequer esquentou a cama de cimento lá da prisão da Polícia Federal. E foi solto no outro dia, não demorou nem 24 horas, vendo o sol nascer quadrado. É essa realmente a lógica da coisa? Mas por que esse desembargador Ney Belo, o nome dele é Ney Belo, soltou assim tão rapidamente o Milton Ribeiro. Não é a primeira vez que esse desembargador tem salvo, tem concedido à liberação ou trancado processos de aliados de Bolsonaro? Bolsonaro, ele já fez outros favores para atender o presidente da república, como no caso do próprio ex-ministro do Bem e o Ambiente, o Salles, que veio a ter o seu processo trancado, e quem trancou foi esse desembargador Ney Belo. Ora, minha gente, existe aí uma troca de favores. E sabe qual a novidade também? Ele é um dos desembargadores que serão escolhidos por Bolsonaro para se tornar ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ. E com esse favor, com essa soltura de Milton Ribeiro, certamente até com a intenção de não prejudicar a campanha presidencial de Bolsonaro, de imediato esse desembargador soltou o Milton Ribeiro. Isso de olho na vaga de ministro do STJ. Então, quem devem estar pé da vida são os três outros concorrentes, porque a vaga já está garantida, porque essa vaga de ministro para o STJ já está, com certeza, garantida para o Ney Belo, que driblou os outros. Isso é uma briga que sempre existe nessas esferas administrativas. Então, minha gente, o Ney Belo, na realidade, com a sua jogada, fazendo esse favor a Jair Messias Bolsonaro, isso com vistas a garantir a sua vaga como ministro, que é nomeado pelo presidente para o STJ. Nada mais, nada menos que isso. A intenção realmente foi essa. Na verdade, como disse, esse desembargador da Justiça Federal da Primeira Região tem um histórico de livrar a cara de outros ex-assessores de Bolsonaro, livrando-os de processo, trancando processos, e assim realmente é mais uma pessoa que, nas graças do presidente, vai se tornar ministro do STJ. É essa a verdade. É essa a finalidade. É essa a benesse de, descumprindo certamente a lei, favorecer um aliado de Bolsonaro, que em plena campanha ou pré-campanha política, isso certamente viria, como já fez, como já chegou a fazer, viria realmente a prejudicar a sua campanha. Então, o Neibello realmente já está certamente com a sua vaga garantida para o STJ, com essa decisão dele. Quanto ao juiz que mandou prender o Milton Ribeiro e toda a sua trupe da corrupção, o juiz foi quem ficou mal visto, porque os bolsominios, a gadaiada, descobriu o nome do juiz, o endereço do juiz, e até chegou a ameaçá-lo nas redes sociais, forneceu o seu endereço justamente para alguma possível investida e até o ameaçaram através das redes sociais. Minha gente, isso realmente é uma cambada de descontrolados, desqualificados e aberrações, porque é isso que esses escrotos bolsonaristas são na realidade. Então, caro amigo e amiga, era isso que tinha a dizer no dia de hoje e peço que inscreva-se aí no canal do Modesto Neto, deixe o like, eu gostei, para a plataforma reconhecer, ative o sininho para que venha a receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e este meu trabalho e comente aí embaixo de sua opinião, sugestão. Diga com sinceridade, esse desembargador Neibero agiu de conformidade com a lei ou visando a vaga do SEJ de nomeação exclusiva do presidente da república e deu uma rasteira nos três outros concorrentes seus colegas. É assim que age essa justiça de algaroba, essa justiça tacanha brasileira, então é isso aí e até amanhã com mais esta palavra e minhas considerações diretamente com você. E aí E aí E aí E aí